Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu vim apresentar um jogo novo pra vocês, sim, um jogo diferente. Eu nem lembro o nome do jogo, pra ser honesto, mas o que acontece? Eu tava aqui, aí eu recebi um e-mail com o aqui desse jogo, aí eu falei, ah, vamos aí, vamos ver qual que é a boa desse jogo. Chama Potion Craft, tá? Ele chama Potion Craft, eu acho que eu tô com acesso antecipado pelo jeito, talvez o jogo ainda nem tenha lançado. Mas enfim, no jogo a gente é um alquimista, a gente faz poções pra vender pras pessoas da cidade de acordo com a necessidade delas. Infelizmente o jogo ainda tá em inglês, é uma demo, é uma beta, é um acesso antecipado, eu não sei o que é. O meu jogo não tá completo, mas já é muito legal, já é muito interessante, já tem muita coisa pra fazer, eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, certo? Eu tô avançado, tô já no oitavo dia, então a gente vai começar um pouquinho avançado no game, mas é pra realmente mostrar as possibilidades nessa altura do campeonato aqui, tá? Como que é a parada do game? Bom, você tem uma loja, o seu personagem encontrou uma cabana velha, ele reformou, ele arrumou e tal, e ele viu que na parte de trás dessa cabana tinha um jardinzinho onde florescem algumas plantas, como vocês estão vendo aqui. A gente pode colher essas plantas, certo? Ela vai pro nosso estoquezinho ali, porque com essas plantas a gente faz poções que atendem as demandas das pessoas, certo? E aí a gente tem também a lojinha, então vindo pra cá a gente tem alguns clientes, eles vêm com a história deles, então, por exemplo, você aqui tá falando Olá! Eu trabalho fazendo armas na forja, eu gasto meu dia inteiro deixando espadas afiadas, espadas e facas afiadas. Eu já devo ter feito mais de 100 lâminas até esse momento. E eu sei que eu estou fazendo apenas um pouco desajeitado, eu sou um pouco desajeitado, então eu me corto o tempo inteiro. Eu preciso de uma poção para curar os meus dedos rapidamente ou eu não conseguirei trabalhar. Aí pra oferecer uma poção a gente oferece aqui na escala. Eu já tenho uma poção feita, uma poção nível 3, seria colocar aqui e negociar. Mas não é o que eu vou fazer no momento. O que eu vou fazer no momento é produzir uma nova poção, porque a grande mecânica do game é essa aqui. Aqui é a nossa mesa de alquimia, como a gente faz as poções pros nossos clientes, certo? Eu não sei se o jogo não lançou ainda, eu não sei, eu só recebi aqui, resgatei e me distraí, tá? Então eu não tenho muitos detalhes de lançamento. Mas enfim, é isso que vocês vão perguntar, que é legal. Enfim, então eu tenho que fazer a poção de cura pra ele, certo? Eu já liberei o mapa, grande parte das poções. Mas, tá vendo essa área aqui, tudo isso aqui eu tenho que explorar. E eu já vou mostrar pra vocês como que eu faço isso. No caso, a poção de cura é a primeira que eu aprendi. E você tem maneiras muito simples de fazer ela. Então a primeira receita que eu aprendi são com as plantas mais básicas. Que é com essa flor de água aqui, essa water bloom. E com terraria, que seria tipo uma erva verde, né? Então se eu juntar uma terraria e uma water bloom, eu provavelmente chego até a poção de cura. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Então primeiro eu coloco a terraria no nosso pilãozinho. E aí o que que é agora? Eu vou mostrar a parada principal pra vocês. Quando você escolhe uma planta, vocês estão vendo que desenha um caminho? O meu objetivo é fazer essa poção azul que tá no meio da tela aqui, chegar até o molde do coraçãozinho da maneira mais perfeita possível. Quando melhor encaixar, melhor, tá? Além disso, o que? Você tem que então planejar o caminho. Se eu colocar a planta terraria, ela vai pra baixo. Se eu colocar a planta assim, eu posso colocar ela assim, sem dar essa dechavadinha nela aqui. Ela vai parar aqui, onde tá o xizinho. Se eu dar uma dechavadinha nela, ó. Ela vai mais longe, vocês estão vendo? Tô com um pilãozinho aqui, pã, dei uma dechavadinha nela. Ela vai conseguir chegar mais longe agora, certo? Coloquei. E é só eu balançar o caldeirão que ela vai chegar até lá. Pegando a water bloom, né? Aquela outra plantinha que eu falei pra vocês. E colocando ela aqui. Eu consigo... Ó, tá vendo? O xizinho vai avançando conforme eu vou dando uma dechavadinha na flor de água, pãs. Beleza. E aí, coloquei aqui no caldeirão. E agora balança, né? Então ela vai fazendo todo o caminho. Ela vai coletando conhecimento que eu uso pra fazer upgrades depois. Cheguei até aqui. Essa é a receita básica que o Diogo te ensina. Eu aprendi a fazer a poção de nível 1, certo? Então agora eu vou aqui e vou desenhar um frasco. Ah não, peraí. Eu preciso primeiro de tudo. Aí agora, quando você chega nesse ponto aqui, né? Que ela já ganhou nível. Você tem que esquentar o caldeirão. A poção vai tá feita, certo? E agora em diante a gente pode mexer na poção. Então só pra personalizar ela. Então eu vou colocar um vasinho aqui bonitinho. E eu vou tentar pintar esse coraçãozinho mais clarinho assim. Show? Então essa é uma poção fraca de healing. E eu posso finalizar a minha poção de healing fraco. Ela vai vir aqui pra baixo, certo? Eu tenho a fraquinha e eu tenho a forte. Se eu oferecer a fraquinha pra ele, ele vai pagar 11. Se eu oferecer a forte, ele vai pagar 27. Então o que a gente quer é fazer poções melhores para os nossos clientes. E economizando o máximo de recurso possível, certo? Porque também é uma coisa importante, é economizar recursos, tá? Então vamos lá. A gente já tem a receita básica, né? Se eu coloco a Water Bloom, a planta de água e a Terraria, eu chego até aquela pontinha. Mas não é suficiente. Então o que eu tenho que fazer agora é pesquisar por plantas que vão me fazer ter um desempenho melhor pra fazer uma poção mais perfeita, certo? Então vamos ver. Eu acho que inclusive eu já tenho a minha escolhida aqui. Provavelmente eu vou fazer ela com Green Mushroom, com cogumelo verde, né? Apesar de cogumelo verde ser uma parada um pouco mais cara, né? Eu vou dar a Tchavadinha Show aqui pra ele ir até um pouquinho mais perto ali da parada, certo? Eu vou colocar e vou chacoalhar, certo? Show! Beleza, já foi uma boa. A gente agora já tem provavelmente algumas alternativas. Se eu colocar outro cogumelo verde, vai passar, certo? Já vai pegar bem no esqueminha ali. Eu quero ver se eu tenho alguma outra coisa que seja mais barata. Ó, beleza. O Mushroom, o Mushroom, ele vai passar bem no meinho. Então eu não preciso, na real, nem de Chavadinha Show muito ela. Mas eu vou mesmo assim, vou explicar pra vocês o porquê. Tá? Eu vou dar um pouquinho mais de caminho pra ela, certo? Mais ou menos até aqui tá bom. Beleza. Não vou fazer tudo não. Vou jogar aqui e a gente vai lentamente agora mexer o caldeirão pra tentar chegar no ponto perfeito. Ó, tô com um, dois, acho que não vai chegar em... Ó, não chegou em três porque não encaixou perfeitamente, tá? Beleza. Eu tô... Hum, eu acho que vou dar mais uma abaixadinha. Show! Beleza. Nossa, o Batifa baixou pra um, porque eu não tô mais tão centralizado. Qual que é o segredo? A gente tem também aqui um negocinho de água. Quanto mais água você faz, você mais dissolve aquele produto, né? Aquelas plantas e tal. Então, eu posso jogar um pouquinho de água e ela vai voltar ao centro da região da poção. Vocês estão vendo, ó? Então, eu consigo ir fazendo um ajustinho fino com a água. A água é de graça. Mano, poção nível 3, certo? Achei uma combinação legal. Foi um cogumelo verde e foi um mushroom, né? Então, eu... Mano, foi bom, foi bom. Eu tô usando duas plantas e um pouquinho de água. Ok. Melhor que isso só se tivesse uma planta só, né? Então, beleza. A gente vai agora aquecer o forno. A poção vai sair, certo? Como vocês estão vendo aí. Eu vou mudar o pote. Vou deixar ela num pote bem bonitão assim, ó. Legalzão. Isso aqui é só besteira cosmética mesmo, ok? Vamos colocar uma corzona, um rosão assim, viva. Ficou bonita, certo? Fiz uma melhor. Nesse caso, eu posso salvar a receita. Como eu fiz uma, mano, uma poção nível 3 com duas plantas, eu gostei. Eu posso ir lá no meu livrinho de receitas, né? Eu vou apagar aqui uma outra que eu fiz. Essa aqui, por exemplo, eu fiz, olha, ela só com mushroom, né? Então, eu posso usar dois mushrooms pra fazer a mesma coisa que eu fiz com esse um mushroom só. Deixa eu ver. Eu acho que eu só tenho aquela ali de coração mesmo, né? É, eu só tenho ela. Eu preciso limpar alguma delas. Eu vou provavelmente limpar essa aqui, porque essa aqui tá merda. Limpei, certo? E aí, agora eu posso economizar tempo com isso, porque eu posso salvar a minha receita. Então, agora, da próxima vez que chegar um cliente e pedir uma poção, eu sei que eu já vou ter mais uma alternativa no meu livro. Vamos ver se ela dá diferença de preço? Provavelmente não, não, porque todas são nível 3. Você tem como negociar, tá? Então, você tem como fazer rego. Ele é tipo um joguinho. Vocês estão vendo a balança? Eu tenho que apertar isso aqui o máximo de vezes nessas marcações amarelinhas aqui, ó. Pra meio que dar uma desbaratinada no cliente e tentar valorizar a minha negociação. Abate no verdinho. Fechou por 36. Vendi. Cliente satisfeito. Poção vem entregue. E a gente vai pro fluxo de clientes novamente, tá? Então, tem uma casa no nosso vilarejo. Que uma bruxa uma vez viveu. Ela morreu há muito tempo atrás e ninguém conseguiu sobreviver naquela casa. Mas, estimamente, gritos podem ser ouvidos durante a noite. Agora, os villagers, né? O pessoal que mora no vilarejo quer queimar a casa. Mas, não com fogo básico. Então, a gente queria fogo encantado, pois é mais confiável. Então, a gente volta pra cá. A gente procura a poção de fogo. Eu já liberei a poção de fogo. Como vocês podem ver, ela tá aqui na esquerda. E aí, a gente produz alguma poção de fogo que seja efetiva pro caso deles. No caso, eu já fiz uma poção de fogo. Então, eu posso abrir meu livrinho aqui. Procurar. Minha poção de fogo tá dando dois. Não é tão legal. Eu poderia melhorar ela. Ali, ó. Eu tenho uma de três. Beleza. Mas, eu não tenho uma das plantas, ó. Então, já nem dá. A de nível dois, eu consigo fazer, provavelmente, né? Não deve estar muito... Não consigo, porque tá me faltando um cogumelinho. Então, beleza. As duas receitas que eu tenho já não são suficientes pra eu conseguir fazer isso aqui. Então, o que eu vou fazer é dar uma piladinha. Agora, eu vou dar uma acelerada pra gente finalizar isso aqui. De boinhas. Mais uma piladinha. Show. Acho que talvez mais uma piladinha role. Hum. Pera aí. Talvez eu já tenha alguma opção melhor aqui. Alguma que me jogue um pouco mais pra... Não. Talvez eu realmente tenha que dar mais uma piladinha naquela ali. É. Eu vou fazer mais uma piladinha aqui. Opa. Passei um pouco. Passar é um problema, porque quando você começa a mexer o caldeirão, você tem que ir até o fim. Tipo assim. Se eu... Eu posso, por exemplo. A partir do momento que eu encostei aqui, eu posso finalizar ela. Certo? Mas, eu não posso, tipo, mudar o caminho. Todo ingrediente que eu colocar agora vai pegar esse caminho, porque ainda tem resquício dessa planta lá dentro, né? Então, eu vou jogar aqui um pouquinho mais. A gente quer uma poção de nível um pouco mais alto. Inclusive, aqui eu já tenho meio que a solução com essa própria planta mesmo. Então, não foi tão... Ah, nem preciso mixar muito, não. Eu vou mexer bem devagarzinho. Eu vou até aproximar aqui pra ter um ângulo melhor. Eu vou jogar ela mais pra cá. E agora eu vou jogar um pouquinho de água nela, ó. Pra gente dar uma dissolvidinha, né? Então, a gente vai dar uma dissolvidinha. Peraí... Ah, caraca, mano. Não vai ficar nível 3. Ai, ficou um pouquinho. Calma. Só jogou um pouquinho. Opa, show! Então, temos uma poção de fogo, conforme a cliente pediu. Com o garoto. Eu não salvei a receita. Burrão. Mas tudo bem. Faz parte. Depois eu faço outra. E aí, a gente vai lá. Vai oferecer pra ela. Ela quer pagar 48. A gente vai tentar dar uma negociada. Fazer o minigame do preço. Certo? Que dessa vez vai ser tranquilo. Uma poção não muito cara. Tá bom. 57, moça. Vai lá. Manda a brasa. E mais um cliente. Ele ganhou uma propriedade. Ele tá com medo dos barulhos que começaram a aparecer recentemente. Os vizinhos escutaram e escutaram esses sons. Então, a gente acredita que tem monstros tentando escalar a casa. Eu decidi jogar uma bomba e mandar os monstros pro inferno e colapsar o fosso. Ah, é um fosso. Ele tem um fosso na propriedade dele. Desculpa. Ele tem um fosso, sabe? De pegar água. E monstros estão subindo. Ele quer explodir e colapsar o fosso. Então, a gente precisa fazer pra ele uma poção explosiva. Eu tenho uma receitinha. É só chegar até aqui. Essa poção vai ser mais complicada da gente fazer. Apesar que eu acho que eu tenho uma no meu livro. Talvez. Porque quando eu cheguei, eu acho que eu salvei. Será que eu salvei? Ou não salvei? Não salvei, velho. Eu sou bem burro. Então, a gente vai ter que fazer mais uma poçãozinha. Agora, um pouquinho mais complexa, né? A gente poderia até dar uma volta maior aqui por fora e tal. Você pode escolher o caminho. Essas caveirinhas aqui, elas estragam a sua poção. Então, você não tem a opção de passar pela caveirinha, ok? Eu tenho bastante dessa ervinha aqui. Provavelmente vai ser ela que eu vou jogar pra lá, mano. Ah, é. Provavelmente vai ser ela e depois eu vou ter que subir e jogar mais dela, mano. Eu vou gastar bastante dessa minha ervinha aqui. Dessa minha... Do meu sino de fogo. Certo. Eu vou jogar ele pra cá. Aí, aqui eu preciso jogar um pouquinho para a vertical superior. Pode ser plantinha de vento. Vai conseguir subir bem. A gente vai jogar pra cá. Dá uma chacoalhadinha. Show. Aqui, agora, já começa a ter que calcular um pouco melhor o meu movimento, certo? Talvez até mudar de planta. Vamos ver se eu tenho alguma que vai fazer um movimento um pouquinho mais acertado. Não tem. Praticamente, não tem. Eu já tô praticamente... Eu também tô dando uma boa zerada no meu estoque, né? De plantinhas. Então, isso é um negócio que você constantemente tem que ficar de olho. Opa! Quase foi demais. Beleza. Foi quase foi demais. Não. Foi demais. Mas tudo bem. Ainda consegui controlar. Aqui eu posso dar mais uma chavadinha. Show. Coisa leve. Coisa básica. Quase foi. Vocês viram que quase zerou? Porque eu passei por aqui pelas caveirinhas. Hum... Ok, 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 ok. Eu acho que eu vou precisar mais de Wind Bloom. Sim, ó. Ela meio que sobe reta. Eu tô bem. Então, na verdade, agora eu preciso alinhar. Ok? Eu preciso dar uma boa alinhada aqui. Com cuidado. Eu vou dar umas batidinhas bem de leve, assim, ó. Eita! Aqui, ó. Perfeito. Certo? A gente jogou pra cá. E agora eu vou jogar novamente Wind Bloom pra ela. Deixa eu ver a direção que a água tá me levando. Hum... Ok. Eu posso dar uma passadinha. Show. Peguei. Dei uma mexida. Nice. Mais ou menos. Acho que aqui é o ângulo que a água que eu vou colocar, né? Eu acho que talvez eu precise de um pouquinho mais. Mas, ó. Eu deixei sobrar um pouquinho. Não tem problema, ó. Nível 3. Perfeito. Podemos esquentar. Temos uma poção explosiva. Eu tô sem espaço no meu livro pra guardar mais poções. Então eu vou apagar alguma das poções. Porque eu tenho 15 poções de cura, né? Essa aqui, por exemplo, é uma que já não faz muito sentido. Já vou salvar a minha receita. A minha poção explosiva já veio pra cá. Eu ofereço pra ele. Vamos dar uma negociada porque essa é uma poção cara, né? Tentar não errar. Se você erra aqui, o seu cliente fica insatisfeito. E além disso, você lucra menos com a venda da sua poção. Agora chegou a vendedores. Isso é outra mecânica que eu queria chegar e mostrar pra vocês. Você pode, além de colher as plantas no seu jardim, você pode comprar de dois vendedores. Tem ela e tem um humano dos cogumelos que vendem plantinhas. Eu usei bastante. Por exemplo, Firebell e tá em promoção. Então eu vou comprar pra caramba. Eu vou... Terralhas eu tenho alguma. Eu acho que eu tenho alguma. Eu tenho bastante. Não preciso. Eu preciso de algumas que me deem movimento pra... Ó, isso aqui, movimento em círculo. Ia ser a primeira vez que eu teria. Eu preciso de algumas. Olha, essa aqui é uma boa planta aí pra comprar. Essa eu vou comprar todas, mano. Porque esse movimento aqui é interessante. Beleza. E a gente vai montando o nosso acervo de plantas mais ou menos com esse padrãozinho aqui. Eu vou comprar umas duas dessas que isso aqui pode me ajudar a fazer umas poções no futuro. Mano, 402 é bastante dinheiro. A gente tem reputação pra se preocupar. A gente tem ouro. A gente tem nível. A gente consegue upar. Então eu posso melhorar minhas habilidades de negociação. Ou o tamanho do meu livro de receitas. Ou até mesmo a visibilidade do meu mapa de alquimia. Porque eu posso liberar outras coisas. Agora eu vou negociar com ela aqui. Porque tá em 402. Vamos dar uma boa olhadinha. Pra ver se eu consigo. Olha, já consegui um bom descontão, né? Minha skill de desconto é alta. 262. Tá ótimo. Posso finalizar o diálogo com ela. Mais clientes começam a vir. Porra, Patife. Não consegui chegar na resposta de um dos... Mano, a mina quer uma poção. Eu não achei. Eu não tenho mais recurso. Como eu faço? Mas você pode simplesmente negar a sua missão. E aí você vai perder reputação. Observe ali. Eu tô com 51 de 100. Neguei. Fui pra 48. Neguei. Fui pra 45. Neguei. Fui pra 42. Então você precisa fazer um bom trabalho. Pra sua reputação crescer. Pra você ter mais clientes. Pra você avançar no game. Como é uma demo ainda. Não tá liberado, por exemplo. Essa fornalha. Que eu estou extremamente curioso pra saber o que acontece. Essa máquina de alquimia. Parece ser muito legal. Vamos ver no futuro o que que espera aí. Porque olha que da hora, mano. Só pelo esquema a gente já vê que a gente deve conseguir fazer umas mega poções bizarra, né? Deve ser bem legal. Porque eu acho que são as poções níveis mais altos. Níveis 5 e tal. A gente tem um livrinho de missão aqui também. Então todas as vezes que você faz isso aqui você dá um cliquezinho e você libera algumas coisas. Eu não tô conseguindo fazer uma poção com dois efeitos diferentes. Eu não entendi muito bem ainda essa parada. Talvez exista algum jeito, por exemplo. Talvez quando eu chegar numa poção eu fazer ela, eu esquentar e jogar pra outro. Eu ainda não fui apresentado pra esse conceito no game ainda. Mas é bem possível que eu consiga criar uma poção com dois efeitos diferentes assim. Então eu chego até aqui, né? Mexo no fogo. Aí esquenta a poção. Aí chega até o próximo e mexo de novo. Deve ter alguma coisinha assim, sabe? Mas eu vou ver mais para frente. Por enquanto é isso. Deu pra mostrar. Como eu falei, o dia 8, assim que você acaba o dia, você vem e começa um próximo dia. Dia 9 começou. Salvou o jogo. Eu posso descer. Minhas plantas no quintal cresceram novamente. Eu posso fazer a minha colheita rapidinho. E agora eu tenho mais um estoque. E eu tenho mais clientes pra continuar fazendo isso muitas mais vezes. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. É muito importante que você compartilhe, se possível. E se inscreva pra muito mais conteúdo. É isso, mano. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Até a próxima. E tchau.